Nosso outro candidato a senador, com o número 400, completa a chapa majoritária. No mais, Rosana, boa sorte. Que Deus te direcione, que você sempre caminha na direção dele, que o inimigo trabalha muito nesse meio, né? E você, como pessoa que é, como cristã que é, com certeza, vai cumprir as palavras e o que foi determinado. Defendendo a família, os princípios da família, não deixando que a lei dos homens pode intervir naquilo que é mais sagrado para todos nós, que é o pilar de uma sociedade que sai de dentro do seio da família. Então, nós vamos, se Deus quiser, pela vontade dele, todo esse povo poder representá-lo lá no Congresso Nacional. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Esse aí, Carlos Magno, candidato ao Senado, com o número 111. Gostaria que, em nome, nós estamos numa festa democrática, aonde temos vários candidatos a deputados estaduais, de várias coligações, temos vários candidatos ao governador, que está aqui, hipotecando o apoio à Rosana Capixaba, com o número 1406. Agradecer a equipe do Maurão de Carvalho, a equipe do Maurão de Carvalho, que está aqui, que está aqui, entregando o apoio ao 1406. A candidata a deputada estadual, Irma Pogaça. Agradecer, de maneira especial, aos candidatos, a professora Fátima Gavioli, com o número 4789. Agradecer ao candidato a deputado estadual, Vadiovino Tocura, com o número 51-789. Agradecer, ele, que é vice-prefeito e candidato a deputado estadual, Cirone, 19-456. Agradecer, ele, que é lá do município de Pimenta Bueno, e está colocando o nome que representa uma grande liderança, que é o Cacá Mendonça, que não pôde estar presente, Jean Mendonça, com o número 19-140. Agradecer, nessa oportunidade, agradecer também a Nilce Verdam, que é colega, companheira nossa, lá do Espírito Santo, e que é uma grande vereadora, lá no município de Alvorada. O Aloysio, que é vereador, lá no município de Espigão do Oeste, que é um grande companheiro do Capixabatém, lá do PTB. Agradecer, de maneira toda especial, a todas as lideranças políticas do Estado de România, a todos os vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, a todas as lideranças políticas, a Carapana, lá de alto, floresta, que está aqui presente conosco. Nosso agradecimento de coração, por você que está aqui, empenhando o apoio ao 14 anos meia, a Usana Capixaba. O trabalho continua. O simples e trabalhador vai estar ao lado da Usana. E gostaria que você recebesse, de maneira toda especial, ele, que tem uma reeleição, que tinha uma reeleição garantida, ele, que é o homem que construiu com muito trabalho, com muito trabalho, o seu nome nesse Estado de Rondônia. Ele, que escreveu a sua história no município de Cacoal, que escreveu o seu nome nos 52 municípios do Estado de Rondônia, com muito trabalho, ele, que é Milton Capixaba. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento. sempre que eu tenho usado a palavra, eu tenho que agradecer a Deus pela minha vida, por me dar saúde, e para me guardar nessa caminhada. E uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus, sabedoria. Porque nós, seres humanos, somos muito limitados. Mas quando nós temos Deus, aí não tem mais limite, acaba em mim. Para Deus não tem limite para nada. Então, eu tenho sempre pedido, nas minhas decisões, que tem que acalmar. Sabedoria. E que Deus me dê a sabedoria. E Deus tem feito isso comigo. Deus tem que misericórdia e me dá a sabedoria para que eu possa fazer esse trabalho, representar o nosso Estado da melhor forma. Porque esse povo é maravilhoso, eu tenho um amor muito grande com vocês, por esse Estado. E por isso, eu tenho o maior cuidado. O maior cuidado é para nós tomarmos a decisão. Estou muito feliz de receber amigos. Amigos, companheiros, partido, as pessoas que mandaram. receber aqui em Capo Alto, a cidade que eu escolhi quando cheguei em Rondônia há 27 anos. Estou muito feliz de cada um que vocês vieram. Muito obrigado. Meu abraço a cada um de vocês, a senhora, os senhores, aos jovens, a cada um. Muito obrigado. Se sinta abraçado. Um abraço do meu capuchado. Sinta abraçado. Um abraço de cada um de vocês. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Quero, nesse momento, comprometar as autoridades. Seu governador, sua excelência. Seu governador, hoje, aqui, daqui, em Cacoal, eu acho que a região é a primeira vez que ele vive de volta. Você imagina, um homem que assumiu o governo há poucos dias, mas se tornou o meu amigo, ele é meu amigo. Todo o meu amigo pela capacidade, pelo conhecimento, pela experiência, pelo homem bom que ele é, é uma pessoa muito competente, muito preparada. É um homem que tem todas as qualidades para ser o nosso representante do governador. Estou muito feliz de receber aqui, mas muito feliz mesmo. Que Deus te abençoe. Você abençoe muito feliz. Chegou o carinho por você. Quero cumprimentar essa querida, essa mulher que eu falei tanto, da Morena, e agora ela está falando que eu vou ter que pagar essa conta, né? Eu falei, essa morena linda, maravilhosa, que é a Morena no cabelo preto, agora eu tenho que pagar essa morada, a situação, né? Eu tenho que pagar essa conta, né? Meus cumprimentos a prefeita, a calcione, a calcione, nossa amiga, companheira, e eu peguei mais ela junto nessa luta para nós fazer cada dia melhor, cada dia melhor. Foi isso que deu. Ela está fazendo toda a diferença. Meus cumprimentos, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. que está tendo por lá. o deputado federal. Nunca tinha sido político, nunca tinha sido amigo político. E eu aceitei o desafio. É o meu professor, uma pessoa que tem um carinho muito especial. É o homem que fez toda a transformação, o início desse tempo, dessa evolução que é capua hoje. Nós agradecemos divino e catatá-lo que iniciou essa evolução da nossa casa. Parabéns, muito obrigado. Milene Morto, minha professora da política, a única deputada, com mandato, a única. Naquele momento, no dia da convenção, conheci ela. No dia da convenção, aonde escolheu os candidatos daquele dia. Eu cheguei, encostei perto dela, e falava assim, eu sou a deputada que está indo para a reeleição. Agora, já vi mulher guerreira, gente, mas qual é essa menina? Não pode, eu não quero. Essa mulher, eu nunca vi a mulher. Então, estou muito feliz de te receber aqui, meu amigo. Um abraço a você, seu carinho comigo. Silene, outra mulher guerreira, a nossa candidata do PTB, lá em Castanheira, do PTB, Wilson, um abraço, doutor Wilson, um abraço, grande secretário. E aqui está o Raup, nosso cumprimento ao Raup, as palavras. Quem está aqui e apoia o Raup, leva o meu abraço, senador Raup, para o meu companheiro, quem trabalha lá no Congresso. Um abraço, senador Raup. E aqui está o meu irmão, o meu amigo, esse homem que nós trabalhamos lá há quatro anos na Câmara Federal. Um amigão, amigão, um homem preparado, um homem que eu tenho certeza, quem que votar nesse 111 não vai repender, porque é um homem que vai poder representar bem o Estado do Estado. Parabéns, parabéns, muito obrigado por estar vindo aqui. Muito obrigado. E esse aqui é o prefeito, foi prefeito lá, ele de Paraná, mostrou o deputado, eu era, eu carregava a pasta para ele lá como deputado. E ele é muito trabalhador, muito competente, preparado também, Jesus, aquele que votar no Jesus está votando o senador, de rocha, trabalhador. Meus cumprimentos a você. Já mesmo, Marcito, representando aqui o Assir, a onda da coligação que eu estou, assim, leva o meu abraço para o nosso governador Assir. hoje eu estou a meia atropelado aqui, agora onze e meia nós temos outra reunião em Henriquez, o avião já está com a turbina consomando ali. Então, vamos assim, damos um abraço para o senador, que sucesso, estamos juntos nessa luta, um abraço a você, que nós estamos juntos aí. Gabioli, essa professora língua, da vereadora, com certeza. Gabioli, sucesso a você, nós queremos trabalhar junto aí, Fátima, você é uma pessoa muito competente, muito preparada, sucesso aí na sua emissão, quero nosso secretário, charme, nosso cumprimento, Gaciel, a nossa candidata lá de Veneno, de PTB, nosso cumprimento, está aqui, nosso comandante, sucesso lá, Walter Lins, é o meu subintendente, é o nosso subintendente, fazendo um grande trabalho lá no Ministério da Agricultura, também aqui, Heloísa, minha professora, Vá de Valdade Prefeita, agora a secretária lá, parabéns, muito obrigado pelo trabalho, Domingos Sistim, nosso amigo, o presidente aqui, da Central de Associação, Pastor Bajão, meu irmão, obrigado pela oração, obrigado por ter vindo, em seu nome, eu quero combinar todos os evangelhos aqui, junto com o Pastor Dijão, nosso cumprimento a você, muito obrigado por ter vindo aqui, fazer essa oração, para que tudo dê certo, nas nossas caminhadas, também, Jota Rabelo, nosso amigo, daqui, também candidato a deputado estadual, lá em Ouro Preto, Valdeci Goleiro, o nosso vereador, do PTB de Caprião, nosso cumprimento, e Valdeci Goleiro, e o seu nome, Valdeci, eu quero convidar todos os vereadores presentes, Deus convida todos os vereadores que vieram aqui, meus cumprimentos, também, senhoras, vice-prefeita, candidato também, a deputada, Tukura, Tukura, Tukura estava aqui agora, Tukura também, tem um grande trabalho como deputado, e com certeza merece também, todo o nosso apoio, carinho, Tukura, a cada um de vocês, se faltou alguém me fala aí, que eu vou falar o nome, gente, Tukura, meu irmão também estava aqui, amigo, companheiro, muito obrigado, com certeza, eu vejo sua eleição, faz 24 vagas, dá para eleger todos que estão aqui, e dá só uma vaga, vai eleger outro, ajuda a eleger, parabéns, a cada um de vocês, gente, é um momento, de uma grande festa, é um momento, muita emoção, está aqui o meu pai, das minhas irmãs, acho que minha mãe não pôde vir, quero dar uma situação dela, a minha família, meu irmão, meu filho está por aqui, meu filho de Ana, está por aqui, está aqui meu filho de Ana, a toda a minha família, um abraço a minha família, por me ajudar nesse momento, muito obrigado, a cada um de vocês, quero, mais uma vez, agradecer a Deus por esse momento, eu quero dizer para vocês, de vir, carulhos, catatão, quando eu aceitei, sair, candidato a deputado federal, morando há sete anos, apenas em Cacoal, sete anos apenas, eu só aceitei, porque um desafio, qual era o desafio? Que o vereador, não conseguia fazer nada, que o deputado estadual, não conseguia fazer nada, que o deputado federal, não conseguia fazer nada, que o senador, não conseguia fazer nada, e eu sou um cara, que gosta de encarrar o desafio, e aí eu fui lá ver, se não tem como fazer nada, e aí eu comecei, cheguei em Brasília, em 99, em meio de deputado federal, em 98, cheguei em Brasília, e aí, fiquei 90 dias, andando, andando, andando perdido, não conhecia nada de política, não sabia nada de política, mas eu sempre vou estar muito humilde, sempre, eu gostei muito de ouvir, as pessoas que sabem, as pessoas que têm experiência, eu sempre, eu gostei de parar, observar, e perguntar, aquilo que eu não sei, e aí, primeira coisa, eu pergunto, quem sabe tudo, falei, senhor, por que o senhor me colocou, nesse negócio, porque eu não queria isso, eu nunca tinha feito, uma reunião política, eu nunca, pensei em política, a amizade da política, que eu tinha, era com divina, e tal, e falei, Deus, já que o senhor me escolheu, me colocou nesse negócio, me prepara, me lapida, me capacita, me dê inteligência, abre as portas, e Deus faz esse tipo de corrente, você tem humildade, eu tive essa humildade, me liberando, me abençoar, que eu pudesse fazer um bom trabalho, pelo povo do estado de Rondônia, que eu pudesse representar bem vocês, que eu pudesse não decepcionar vocês, e quando você faz esse compromisso com Deus, me pede para Deus, Deus, me abençoa, com certeza, é muito importante, quando você faz isso, me pede para Deus, e Deus me atendeu, e eu comecei, com as associações no Rurais, comecei a organizar associações, praticamente, deputado general, não andava fora da BR, não ia naquela cidade pequena, não ia no distrito, e eu comecei, e lá no distrito falei, lá no parque, o pé de manga, dentro do barracão, e falei, o que você precisa aqui, eu sei muito bem o que eu preciso, porque eu morei na Roça, na área rural, 30 anos, chegava, organizava a associação, e aí, um trator, um trator, uma máquina de café, um secador, um caminhão, e aí, quando eu chegava de Brasília, tinha várias gente aqui, pedindo, eu comecei a trabalhar com a Minene Mota, ela era a deputada estadual, e ela falava assim, eu sou deputado, está de foco, capixaba, foi uma botinha do pé, vão andar junto, e eu comecei a andar junto com ela, com essa de foco aí, num lugar que ninguém ia, deputado federal, nem vereador, ninguém ia lá, mas a Minene estava lá, no aquele lugar lá, atendendo as pessoas, conversando com as pessoas, e começou o trabalho, e começou o trabalho, começou o trabalho, e não parou mais, só para vocês tenham conhecido, vocês viram um vídeo ali, entreguei mais de 400 trator, da Associação Rural do Estado do Rondônia, melhorando a qualidade de vida do outro, você imagina, a pessoa que trabalha na roça, meu pai, aquele que está no carro da enxada, no carro da foice, que chega lá, no carro da morrinho para trabalhar, quer dizer, ele sai do carro da enxada, e sai do carro da foice, então ajuda a melhorar a qualidade de vida, melhorar a renda, e foi isso que eu fiz, minha gente, foi isso que eu fiz, aí comecei, quantas pessoas morrendo, nesse caminho aqui, nesse caminho daqui para Porto Neto, só o hospital, o hospital de base, e o hospital João Paulo, todo mundo, entrava no carro, precisasse de atendimento de saúde, tinha que parar lá, resultado, muitas vezes as pessoas, não iam hesitar, porque não chegavam, muitas vezes as pessoas, só chegavam para comprar o caixão, e muitas vezes chegavam lá, tinha que ficar muito alto, porque não tinha como tratar, porque só tinha um hospital, para tratar do povo, todo o estado de Rondônia, você imagina o que é isso, que um hospital aqui do lado, que tinha começado em 1990, e que estava abandonado, cinco anos, lugar de perseguição, e de usuários novos, eu falei para o ministro, ministro, o povo do nosso estado está morrendo, me ajuda a construir esse hospital, e o ministro falou assim, tem que prender quem roubou o dinheiro, porque o dinheiro já foi liberado, falei, isso aí é problema de vocês, mas o povo não pode pagar essa conta, nós temos que construir esse hospital, e aí você vê, e eu fui para a luta, para a luta, 10 anos de luta, já está lá no hospital, quantas vidas foram salvas naquele hospital, quantas vidas, ali tem 20 UTI, adulto, 10 B teatro, 10 no Natal, ali tem, o raio X é digital, tomografia, ressonância, agora o governador acabou de comprar, já foi comprado, mamografia, para as mulheres fazendo o preventivo aqui, vai ter mamografia, então é isso, e é dessa maneira, é dessa maneira que eu fiz minha política, foi no Estado de Rondônia, trabalhando e buscando parceria, comecei a parceria com o Bianco, para construir um hospital, depois continuei a parceria, com o Cassol, e terminando a obra, depois continuei a parceria, para equipar esse hospital, com o Confúcio Moro, sem fila mesmo, depois mesmo do Confúcio Moro, eu falava, Capixaba é uma joia, uma joia, não, Capixaba é trabalhador, Capixaba é contador, pelo povo do Estado de Rondônia, é isso que aconteceu, e aí, imagina, e hoje, passou o Confúcio, e veio esse homem aqui, esse amigão, e aí nós continuamos, agora vamos lá no pronto-socorro, colocamos lá, 85 ar-condicionado, o povo só fenda, 85 ar-condicionado, ele vem agora esse dia, então vamos instalar, 10 IPI no pronto-socorro, ali, para salvar a vida das pessoas, e agora, na ponta da ordem de serviço, da ordem de serviço ali, vão abrir a policlínica, o dinheiro está na conta, está ligado, 2 milhões e meio de equipamento, quem tem governo de coração, governo de cabeça, mas tem um médico especialista, para fazer isso, então gente, aquilo que eu olhei lá atrás, aquilo que eu olhei lá atrás, de falar, que não tem como fazer nada, eu descobri, que tem como fazer, tem como fazer, o representante seu, tem como fazer, eu mostrei, para o Estado de Rondônia, que tem que buscar parceiros, você não faz sozinho, mas quando você busca parceiros, você consegue fazer, vocês viram aí, hoje, Gacual, quando o Nilton Caprichal, assumiu o mandato, que é 99 de mil, a primeira obra nossa, foi as marginais, a primeira, comecei com você, aqui não tinha marginais, não tinha aeroporto, não tinha hospital, não tinha, tinha nada de esporte, não tinha para onde é agricultor, não tinha as fotos na cidade, e depois no Caprichal, tem tudo isso, tem tudo isso, está aí, você é o melhor aeroporto, o melhor hospital, então eu mostrei para vocês, o seu voto, o seu voto vai no hospital, o seu voto é a saúde, para a sua família, para você, o seu voto é a educação, para a sua família, o seu voto é para atender o amigo todo, o seu voto, eu mostrei, o seu voto tem muito valor, o seu voto é muito importante, eu sempre tenho falado isso, que as pessoas que não tem cuidado, com o seu voto, não contaram a pessoa para trabalhar, e depois, Gessoaldo aqui, Gessoaldo é empresário, ele sabe isso, quando você vai contratar alguém para trabalhar, você não pega, você tem empresa, você não pega o currículo, você pega o currículo e olha, se a pessoa, fica lá, como é que é, o contrato provisório, de 30 a 60, experiência, o contrato é, fica lá 30 a 60 dias, experiência, se não seria, o que você faz? Você paga a vacina lá, paga, e dispensa, não é assim? Agora o seu voto é diferente, o seu voto, se apertou ali, é 4 anos, você não pode demitir, você não pode demitir, então, é por isso que você tem que dar muito valor ao seu voto, e a cadeira vai estar vazia, tem 8 cadeiras vazias, para ser ocupadas, dia 1º, de fevereiro, lá em Brasília, e a cadeira vazia, se você não gostar e não trabalhar, vai chegar aqui, porque você não gostaria de conversar, é por isso, que eu nem vi hoje, esse trabalho não pode parar, Rondônia não pode parar, Cacoal não pode parar, e vocês viram aí, é difícil hoje, um homem público, um homem público, juntar, vários parâmetros, várias coligações, e sentar junto aqui, é por quê? Porque eu conquistei credibilidade, nesse estado de Rondônia, porque o cara não trabalha, que eu presto a conquistar o Rondônia, foi isso que eu vim de hoje, e a coisa mais difícil, eu tenho que falar, esse mandato, esse quarto mandato, esse quarto mandato, foi o mandato que eu mais liberei, do estado de Rondônia, dinheiro, 150 milhões, para fazer equipamento, mais 120 milhões de BR, está arrumando tudo, a nossa marionagem de ser humano, nosso aeroporto aqui, está sendo feito, o hospital não para mais, quer dizer, o dinheiro, eu fiquei preocupado um dia, eu perguntei, Deus, por que tanto? O que está acontecendo? Vai acontecer alguma coisa comigo? Será que vai ter algum problema, com a minha vida? Porque eu não vou saber, todo lugar que eu chegava, o cara tinha mandado dinheiro, para Rondônia, todo lugar que eu chegava, eu colocava, pedia mais dinheiro para Rondônia, eu falei assim, mas o que está acontecendo? Tem uma coisa errada, nesse negócio, eu sou muito preocupado, quando o negócio fica bom demais, e estava bom demais, e aí eu vi, vocês lembram quando aconteceu comigo, em 2006, e tomaram o mandato de senador, eleito, eu tinha que ficar dando escritório, só ligando para os amigos, era senador eleito, ó, covardia do mundo, e tomaram, eu era bandido, até no dia da eleição, depois da eleição, eu era o homem mais, a maior confiança, secretário de Estado, vocês viram aí, o maior covardia do que fizeram comigo, e tomaram o mandato, que eu conquistei, através do meu trabalho, e aí eu quero dizer para vocês, quando o negócio ficou muito bom, de novo, vai ter um negócio, vai para você errar, e aí começa, o processo andar lá, quem mandou andar, eu não sei, quem fez, eu não sei, e aí começar, os concorrentes, aqueles que me disseram, de ninguém vai trabalhar, ó, não vai no capixaba não, porque ele vai, vai ser caçado, se votar no capixaba, vai ser o que? Eu fiquei pensando, o que que eu faço? O que que eu faço? O momento melhor da minha vida pública, o momento mais, assim, que hoje, eu vou botar para o Estado de Almeida, eu vou botar em tudo que tem lugar, 50 do ano no Brasil, nós temos trabalho muito prestado, eu falei assim, o que que eu tenho que fazer? Como é que eu faço? Eu pedi para você, pedi orientação de Deus, aí Deus falou, um dia a pessoa falou assim, tem momento que você tem que dar uma freada, tem momento que você tem que dar uma marcha reta, tem muito das vezes que tem que amassar, e eu pensei, o que que eu tenho que fazer? Frear, Deus mandou eu frear, dói muito, dói muito, é o momento da minha vida pública, dói muito, mas eu creio, eu creio, mas Deus não mandou eu parar, Deus mandou eu continuar, só tem, eu tenho que estar com o pé no freio, eu tenho que estar com o pé no freio, mas o nosso trabalho não pode parar no Estado de Almeida, e para não parar esse trabalho no Estado de Almeida, eu preciso que cada um da senhora dos senhores, aquele que me conhece, aquele que é o meu amigo, aquele que viu os depoimentos aqui hoje, o senador, de três candidatos de senador, que vai ouvir o governador falar, a cada um de vocês, eu preciso que é 15 dias só, dar resposta para aqueles caras incompetentes, que não tem coragem de trabalhar, colocar o cartão 06, o mais votado no Estado de Almeida, e aí, fala com esses concorrentes, o que me sou malandro, e fala com eles, capixaba, ou seja, tentaram segurar o capixaba, agora o capixaba tem Deus, tá ele, e tá escondido, então os dois juntos, para trabalhar no Estado de Almeida, sim, mas imagina, se era um só que fazia, o capixaba, vão fazer muito mais, porque ela, ela vai fazer a parte técnica, e vai cuidar dessa mulherada, e que a mulherada, que tomou espaço, lembra no tempo de mexer, você tomava espaço, e eu vou até lá, fazendo o meu trabalho, pegando recursos, ajudando, fazendo, e agora, mas quem eu e ela? Eu e ela, 14 anos, trabalhando com o espaço, me ajuda, me ajuda cada um de vocês, é 15 dias só, quem dorme, hoje, agora, toma só metade, quem come dois pratos, começa com a metade, quem toma, quem gosta de fazer as mexinhas, para de fazer festa, agora é hora, é coisa séria, é o nosso Estado de Almeida, que tá no jogo, é o que é com o Almeida, quando essa luta, então, ajuda nós, vamos ganhar essa eleição, e vamos almoçar com o povo, para todos, e como o nosso mandato, vai ser dividido, como o nosso mandato, vai ser dividido, eu e ela, então, agora, eu vou passar, quem vai ser minha parceira, no Congresso Nacional, para nós representar vocês, mesmo que todos os anos, Bom dia, gente, Bom dia, com muito temor a Deus, eu, nesse momento, agradeço a ele, por isso que está acontecendo, e, por ter confiado, e orientado, meu esposo, para me colocar nessa posição, de substituição, na candidatura do deputado federal, Milton Capixaba, é com muita responsabilidade, que eu assumo, esse compromisso com vocês, mas, eu quero, nesse momento, cumprimentar, cada um de vocês, que estão aqui, quero cumprimentar, nosso governador, por ter vindo aqui, é uma honra, tê-lo aqui, o governador, me conhece, desde criança, é por isso, que ele está aqui, ele é lá, de Cerejeiras, onde eu cresci, a cidade que eu cresci, que me formei, que me casei, com o deputado, Milton Capixaba, muito obrigada, governador, por estar aqui, meu pastor, obrigada, pela sua presença, pastor Roberto Rajão, é uma honra, ter o senhor aqui, para mim, é um motivo, de muita alegria mesmo, ter a presença, do senhor aqui, com a gente, cada um de vocês, minha prefeita, com a Sione, essa mulher alojada, essa mulher sempre à frente, sempre em busca de recursos para Caguá, sempre em busca de recursos para o Estado de Montanha, como deputada, obrigada pela sua presença, minha amiga, né? Sione, obrigada, nosso candidato, obrigada, Sione, divino, divino é meu padrinho, nosso padrinho de casamento, muito obrigada, obrigada pelas suas palavras, muito obrigada, Milene, nossa amiga, amiga do Capuchá, há tanto tempo, Sione, nossa convidada também, candidata a deputada estadual, obrigada, Sione, pela sua presença, o nosso amigo, muito obrigada, muito obrigada, nós temos aqui também, nosso candidato ao Senado, Carlos Magno, Jesual, obrigada pela presença de vocês, o Raul, que já esteve aqui, obrigada pela palavra de vocês, muito obrigada, só Deus sabe como é que está o meu coração aqui, só Deus sabe, nosso amigo também, perfeito, muito obrigada por estar representando, muito obrigada, tá bom? Cada um de vocês, Graciel, candidata a deputada estadual, Walter Rins, amigo do Capuchá, Heloísa, Cisquim, Catatala, nosso padrinho também, na Catatala, o Valdeci Goleiro, nosso vereador, em nome dele, a cumprida todos os vereadores aqui, o João Tarrabeiro, vereador, em Ouro, e também candidato, da cidade estadual. Gente, muito obrigada pela presença de todas, de todos, temos aqui também o meu cunhado, Marcos, Marcos, obrigada pelo seu emprego, Marcos, que tem um dedicado nessa eleição, ele tem um dedicado a ajudar o irmão dele, e é por isso que nós estamos aqui, para levar o povo do Capuchá, é esse o nosso compromisso. Todos vocês, toda a equipe, o Elis, todos vocês, Marcelinho, Paulo, que entra comigo o tempo todo, o Jean que estava aqui, cadê o Jean? Jean, obrigada Jean, muito obrigada mesmo, pela sua presença, por tudo que você está fazendo com o Nil, obrigada, por ser um bem, de coração, muito obrigada, viu? A Fátima, que é a Fátima, que é a Fátima, que é a Fátima, obrigada Fátima, por tudo, nossa companheira, o Tucura, cadê a Tucura, Viviane, obrigada por tudo, pela equipe de vocês, cada um de vocês, senhoras, senhores, autoridades aqui, decente, meus irmãos, todos, muito obrigada, pela presença de cada um de vocês, nós temos também o meu sopro aqui com a gente, obrigada, seu Wilson, o seu Wilson, não me queira o nome do meu pai, meu pai também é disso, mas eles não puderam estar aqui hoje, porque nós estamos saindo daqui, vamos lá, e eles vamos até Serejeiras, com a presença do nosso grupo de governador, a gente vai estar fazendo lançamento, a gente vai estar em Serejeiras hoje da noite, então os meus pais, meu pai, minha mãe, meu irmão não puderam estar aqui, porque eles estão organizando ali também, querendo, mas recebo o abraço deles aqui, a gratidão deles, em nome da filha, amém? A gente está aqui, tu sabe da luta do Cacuchá, do Cacuá, tu sabe do trabalho, que é a gente que fez em toda a Rosônia, tu sabe de toda essa luta, e sabe da necessidade que nós temos de continuar esse trabalho, nós vamos continuar esse trabalho com a sua ajuda, com a ajuda da sua equipe, com a ajuda de cada um de vocês, nós vamos continuar esse trabalho com a Rondônia, é com a Rondônia, aqui não está em jogo, a Osama não é o Cacuchá, o Cacuchá, ele já despreendeu o coração dele, o coração dele, ele tirou ele uma vez, se ele está tirando pela segunda vez, quando ele tomou essa decisão, de substituir a candidatura dele, isso foi uma prudência que ele teve, ele foi em respeito ao voto de cada um de vocês, eu como companheira dele, sei o tanto que isso foi difícil, o tanto que essa decisão foi difícil para ele, mas ele teve esse respeito, em cada um de vocês, a responsabilidade com o voto de cada um de vocês, com o trabalho de cada um de vocês que está aqui, e é por isso que nós estamos aqui, e estamos para dar certo, como disse algumas autoridades aqui hoje, é para dar certo esse trabalho, é para que o nome do Cacuchá continue, é para que o trabalho dele continue, é por isso que nós estamos aqui, e esse é o nosso compromisso com o Cacuchá, nos ajude, nos elejam, nos aludejam, Osana Capixaba, deputada federal, com o número de 1406, elejam também cada estadual que está aqui, nós precisamos dar parceria com eles, elejam os nossos senadores, nós precisamos ter parceria com eles, para que o nosso trabalho continue para o nosso estado de Rondônia, eu sei que cada um aqui tem um deputado do coração, vamos em busca desses votos, vamos conquistar esses votos, vamos conquistar essa vitória, mas leve o seu estadual, mas leve junto com vocês o 1406, todos que estão aqui, leve junto com o 1406, porque nós precisamos dessa vitória para dar continuidade ao trabalho do deputado federal, Milton Capixaba, de agora em diante, federal, é 1406, é Rosana e Capixaba, e nós estamos aqui, filhos, para poder juntar com cada um de vocês, e, mais uma vez, governador, eu quero te agradecer, a sua presença aqui, a sua presença é muito importante para mim, a presença de cada um de vocês, também é muito importante, mas o senhor hoje é a autoridade do nosso estado, e eu estou muito feliz pelo senhor, pelo senhor estar aqui, estar aqui para nos ajudar, para nos declarar o seu apoio, em nome de Osana e Capixaba, deputada federal, pelo número 1406, obrigada, governador, muito obrigada, e vamos para trás, nós vamos conquistar essa vitória, porque essa vitória é nossa, em nome de Jesus, nós vamos fazer um trabalho diferenciado, para o nosso estado, vai ser multiplicado o trabalho do deputado Capixaba, porque agora é Osana e Capixaba, e nós vamos vir com a vitória, é isso aí, minha gente, agora nós vamos ter uma oportunidade, e através de um voto, está contratando dois deputados federal, é essa a dúvida, essa a dúvida que vai fazer, o grande trabalho que o nosso estado de Rondônia precisa, você já pensou, quando você contratar um funcionário lá na sua empresa, olha, eu trabalho com o mesmo salário, com o mesmo valor, só que vai ser em dose de dúvida, eu vou trazer duas pessoas, para resolver o trabalho, como seria bom, imagina como vai ser por esse trabalho, da Osana e do Capixaba, lá em Brasília, então, a partir de 1º de fevereiro, que eu disse a Osana, nós vamos ter, não oito, mas nove deputados federal, representados ao estado de Rondônia, vamos juntos, com essa força, juntos, fazendo uma corrente forte, em defesa da família, em defesa, daquilo, que nós conhecemos, que é a verdade, a Osana vai estar lá, com certeza, defender o nosso povo, juntamente com o Capixaba, e agora, eu gostaria também, de agradecer, a presença, do Sidney, que é vereador, lá em Pimena Coelho, o Paulo Danone, que teve que sair, que é vereador do PTB, também, lá em Pimena Coelho, a Carmen Gomes, que já foi deputada, com a grande companheira, lá em Jaru, obrigado, Carmen, a família Capixaba, está muito feliz com você, e você está, com todas as nossas batalhas, junto com a gente, e eu gostaria de convidar, ele, que está comandando, o destino, no nosso estado de Rondônia, ele, que tem feito, um grande trabalho, de maestria, no nosso estado, diante de tantas crises, como o Rendo Balá, pelo país agora, mas aqui, em Rondônia, é diferente, nós temos, um governador sério, e um governador, competente, que está fazendo, um grande trabalho, para o estado de Rondônia, o governador, os nossos agradecimentos, recebo o nosso governador, do estado de Rondônia, Daniel Peneira, Obrigado a todos, quero dizer, o deputado Lino Capixaba, estou muito feliz, deputado, por poder, estar aqui, nesse momento, compartilhando, esse momento, muito, porque nós, acabamos de ver, nascer, mais uma estrela, feminina, na política de Rondônia, fico muito feliz, deputado, fico muito feliz, e todo mundo, que me conhece, sabe, que uma das bandeiras, que nós defendemos, é o respeito, às mulheres, e a oportunidade, das mulheres, iguais, às oportunidades, que são dadas, às horas, e é por isso, que o nosso governo, é permeado, de mulheres, e uma delas, é a professora Heloísa, que está aqui, e a nossa secretária, adjunta da agricultura, do estado de Rondônia, né, a gente vai para a CETUC, são duas mulheres, que coordenam a nossa secretaria, a professora Gélica, e a professora Jaguinha, você vai para a secretaria, de planejamento, e está lá, uma outra mulher, como secretária, adjunta de planejamento, e essa semana, nós tivemos o prazer, de nomear, a doutora Valkyria, foi delegada de polícia, aqui em Capual, que implantou, a delegacia da mulher, aqui, e colocamos, desde 43, que está aqui em Rondônia, tem a polícia civil, e é a primeira vez, que a gente coloca, uma mulher, para ser a chefe, de todos os delegados, do estado de Rondônia, e isso tem, uma missão, é ajudar a gente, a cuidar das nossas mulheres, fico muito feliz, de estar aqui, nesse momento, e em par da democracia, tem muita gente, que está repudiando, a democracia, e tentando buscar, obrigativas políticas, que não passam pela democracia, que não passam pelo respeito, que não passam pelo separado, a gente achou pela democracia, a gente não passam pelo droite, Obrigado.